Opa, boa noite a todos, tudo bem pessoal? Chegando a nossa primeira live aí, ó Márcio Vazola, não sou DJ Meu amigo Paulo Alves, DJ Paulo Alves Logo, logo estará aqui Dando uma atenção aqui nas picadas aqui, entendeu? E vamos começar nosso programa já Goste de música boa, espero que vocês gostem também Vamos lá, só melodias Primeira qualidade, música dos anos 80 Direto, vai roubar muita coisa boa pessoal Assistam aí, vamos DJ Paulo Alves chegar, vai ficar melhor ainda Valeu, vamos que vamos Vamos começar com o Carl Carlton, pra começar Caramba, música muito boa This, 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 this girl Oh, this, 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 this girl Oh, you Can't control this project Música 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 Tocava demais Eu curti muito essa música no Neon Club Na Vila Prudente Música de primeira pessoal Vamos lá Música 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 Música